Olha eu aqui de novo, agora para a aula de matemática. Se essa é a primeira aula que você está assistindo hoje, então depois que você assistir essa aula, volte lá na sala virtual para tirar a aula de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula de matemática com as nossas frutinhas e legumes dançantes. Nós vamos fazer as páginas 78 e 79, lição de casa 13 e 14. Então pegue seu caderno de matemática e abra na página 78. Pegue seu material, se organize e vamos lá. Lição de casa 13. Veja na tabela as frutas preferidas dos alunos de uma das unidades do colégio objetivo. Bom, então olha aqui. Tem banana, maçã, laranja, pera e pêssego. 50 alunos escolheram banana, 80 escolheram maçã, 100 escolheram laranja, 25 escolheram pera e 20 pêssego. A partir das informações, responda as perguntas. Qual é a fruta que tem a maior preferência entre os alunos? Então dessas frutas aqui, olha aqui os números. Qual é a preferida dos alunos? Hein? Isso mesmo, é a laranja. Então faça um X na laranja, certo? E vamos continuar. Entre bananas e pêssegos, quantos alunos escolheram essas frutas? Então vamos olhar aqui. Banana, 50. E pêssegos, 20. Então entre bananas e pêssegos, quantos alunos escolheram essas frutas juntas? Para isso nós precisamos fazer uma conta de mais ou de menos? Isso, de mais! Então você vai fazer 50 mais 20. Então pause o vídeo agora. Faça essa continha do jeito que você quiser. Se você quiser montar uma casinha, você pode montar uma casinha. Se você souber fazer essa conta de cabeça, também é só colocar o resultado aí. Tá bom? Mas pause o vídeo e tente fazer, ok? Vamos corrigir? Então olha só como a Prô fez. A Prô vai somar 5 mais 2. 5 mais 2 é 7. Então eu coloco o 7 aqui e o 0 logo à frente. Então 50 mais 20 é igual a 70. Então 70 alunos escolheram essas frutas. Se você acertou, parabéns. Se você errou, agora você vai pausar o vídeo, vai apagar e vai arrumar. Combinado? Depois nós continuamos. Lição de casa 14, página 79. Exercício 1. A escola alfa encomendou a banca da senhora Lurdinha. Lembra da senhora Lurdinha? Que tem uma banca de frutas? Uma fruta para cada um de seus 200 estudantes. Ao contar as frutas recebidas, havia 25 maçãs, 50 peras e 50 figos. Essas frutas foram suficientes para dar pelo menos uma para cada estudante? Sim ou não? Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos saber o total das frutas recebidas, não é? A escola alfa, ela tem 200 estudantes, tá? E eles querem dar uma fruta para cada criança. Então, se tem 200 estudantes e uma fruta para cada criança, eles vão precisar de quantas frutas? Isso mesmo, de 200 frutas. Então, ao contar as frutas recebidas, havia 25 maçãs, 50 peras e 50 figos. Será que somando 25 mais 50 mais 50, o total é 200? Então, nós precisamos saber primeiro a soma dessas frutas para dizer se, sim, tinham 200 frutas, uma para cada estudante, ou não. Não tinham 200 frutas, ainda precisa mais frutas para completar 200. Para isso, nós vamos montar o nosso prédio da centena e nós vamos somar lá, ó. 50 peras, nós sempre começamos pelos números maiores, certo? Então, 50 peras, mais 50 figos, mais 25 maçãs, ok? Então, monte o prédio da centena e tente fazer essa conta, tá bom? Você vai fazer assim, ó. 0 mais 0 é 0, né? Então, você vai fazer 0 mais 5 e colocar o resultado aqui. Aqui na dezena, você vai fazer, ó, 5 mais 5. Quanto que é 5 mais 5? O resultado de 5 mais 5, você vai fazer mais 2. E aí, você coloca o resultado aqui. Pause o vídeo, tente fazer essa conta sozinho e depois a Pro vai conferir com vocês, ok? Pronto, vamos ver se temos 200 frutas? Então, vamos lá. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 5 mais 5, ó, tenho 5 mais 5, é igual a 10, certo? 10 mais 2, ponho 10 na cabeça, 10. 11, 12. Bom, deu dois números. Eu não posso colocar dois números juntos em uma casinha, lembra? A do A do A do, cada um no seu quadrado. Então, como eu não tenho nenhum número aqui na centena, eu coloco o 2 aqui e o 1 aqui, ok? Então, olha só o total de frutas. 125 frutas. E a escola precisa de 200. Então, eu tenho frutas suficientes, uma para cada aluno, sim ou não? Isso mesmo, não tem frutas suficientes. A escola precisará encomendar mais frutas para completar 200, ok? E por hoje em matemática é só. Mas antes de eu ir embora, eu quero dar aqueles lembretes para vocês da nossa atividade avaliativa de matemática do dia 10. Quase todos os alunos já fizeram, mas alguns ainda não fizeram. Então, volte lá na aula do dia 10 e faça, se você ainda não fez, ok? O trabalho de história e geografia, que é para ser entregue até amanhã, dia 25. Então, se você ainda não fez o trabalho de história e o trabalho de geografia, faça, tá bom? Tem que entregar até o dia 25. Tem o trabalho de geografia maquete do bairro. Muitos alunos já entregaram, mas vocês podem enviar a foto da maquete até o dia 8 do 9. E hoje tem um questionário de frequência aqui embaixo, ó, do vídeo de matemática. Só para escrever o nome e se você é da turma da tarde ou da manhã. Certo, turminha? Aí estão os endereços dos meus e-mails para enviarem as atividades. Dúvidas sobre essa aula de matemática amanhã na nossa live de terça-feira. Anote aí e converse sobre a sua dúvida amanhã comigo, ok? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã!